Há muitas plantas em que a fase produtiva ocorre apenas uma vez ao ano. Depois ela entra em dormência na fase vegetativa. E o que muitos produtores têm feito é justamente isso daqui, consorciar. Essa aqui é uma lavoura de uva e durante a fase de dormência quase não há manejo. Por isso o produtor pode utilizar todo esse espaço aqui da rua para plantar hortaliças, abobrinha, feijão de corda. Agora está na fase vegetativa. Olha só, onde foi parar aqui a plantação de feijão de corda? Para a linha. Com isso a rua fica livre para a entrada de máquinas, equipamentos, para que o produtor consiga fazer todo o manejo na uva. Sem prejudicar, no caso, a produção de feijão de corda. Essa plantação em consórcio prejudica a principal cultura no casaú? De forma alguma. Ela vem ajudar a planta justamente a estar construindo ambientes mais produtivos. O que ela exige é um pouco mais de manejo, porque ela exige cuidados também. Mas ela recompensa com outro produto. Música Legenda por Sônia Ruberti